Fala pessoal, agora tudo é Grenal, a gente só consegue pensar no clássico desse sábado às 19 horas e tem um jogador que eu tô esperando muito nessa partida, eu vou te dizer quem é. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, também conhecido como professor aqui na Rádio Pachola, tô com a minha coluna diária aqui de opinião, que é só uma opinião, não tem nenhuma verdade universal, então você pode concordar, pode discordar, sempre faz isso na elegância, não tem problema algum e espero que vocês estejam se cuidando, que aproveitem bastante o carnaval aí, mas sempre com responsabilidade. E também preciso te lembrar que nós temos uma grande parceria aqui na Rádio Pachola com a KTO.com, te registra lá pra dar uma brincada, fazer os teus palpites e se tu usar o promo code Pachola, tu vai ganhar 20% em cima do teu primeiro depósito, vale muito a pena. E esse Grenal é de extrema importância pra todos nós, justamente porque pode ser o único Grenal do ano e também é um Grenal de consolidação aí, né, de conhecimento mais a fundo do trabalho do Roger, porque a gente tem agora muita esperança durante a temporada de que o Grêmio consiga render bastante, é claro, ter alguns problemas de elenco, algumas carências, mas nós todos estamos muito esperançosos em relação ao trabalho do nosso treinador Roger, que já começou mostrando uma cara completamente distinta do treinador anterior, já nessa partida com o São Luís na sua estreia. Então agora, Grenal é um jogo bem mais cascudo, bem mais importante, bem mais difícil, em que a gente quer ver como é que o Grêmio vai se comportar de acordo com o que o Roger vai mandar. E dentre todas as possibilidades nessa partida, tem um jogador que eu gostaria muito que se destacasse, mas que a gente tem que ver como que vai funcionar durante toda a partida. De quem eu tô falando? Bruno Alves. E por que estou falando de Bruno Alves? Justamente porque o nosso elenco tem as suas carências, a gente sabe que a direção já falou que tem dificuldade pra contratar durante essa temporada, acho que vão vir algumas contratações, mas a gente tem muito a aura de que a nossa dupla de zaga é Jeromel e Kahneman. Mas não é, não é e já faz tempo que não é. No ano passado também jogaram pouco, em 2020 já tinham jogado pouco juntos também, e aí nessa temporada agora nós temos um Kahneman que vai aparecer no segundo semestre, com o Jeromel que já tem uma idade bem mais avançada, e nós vamos depender sim de Bruno Alves, esse jogador que foi contratado pra essa temporada, veio do São Paulo, é um cara de bastante qualidade, é um cara que é muito esforçado, é um cara que chegou inclusive querendo mostrar uma identificação com o Grêmio, na coletiva de apresentação dele ele já falou também que tinha o sonho de jogar no Grêmio, não passou no teste que ele fez aqui há bastante tempo, mas que agora está aí pra honrar as nossas cores. E o Bruno Alves tem jogado direitinho durante essa temporada, mas qual é o adendo que eu faço aqui? É que ele tem jogado contra times de nível do Galchão, times esses que vários não tem nem série no Campeonato Brasileiro. Então o Bruno Alves é um zagueiro competente, é um zagueiro que tem mostrado, que tem muita vontade de contribuir, é um cara que me parece bem inteligente, tem uma liderança, foi capitão do Grêmio em algumas oportunidades, mas que ao mesmo tempo não foi testado. E é justamente isso que eu quero ver no Grenal. Eu não espero que o Inter ataque muito também o Grêmio, espero que não, mas nas oportunidades em que o Inter tiver esses avanços, eu quero ver um Bruno Alves consistente, eu quero ver um Bruno Alves que tem essa capacidade de liderança, e que tem uma humbridade, que vai pra cima dos caras também ali, que não aceite, que venda muito caro, sabe, essa partida pro Internacional. Porque se o Bruno Alves conseguir fazer isso nesse Grenal, eu vou ter uma boa projeção dele pro restante da temporada, porque pode ser o único Grenal dessa temporada, e a gente sabe que Grenal é sempre um jogo muito diferente pra todos nós. E dentro desse panorama, uma das coisas que a gente tem certeza, é de que Bruno Alves é o nosso zagueiro titular da temporada. A gente pensa ainda que Jerome e Kahneman podem fazer uma boa dupla, mas eu não sei até que ponto eles estarão disponíveis, não sei até que ponto eles estarão à disposição. Mas Bruno Alves estará. E Bruno Alves, vocês podem ficar inclusive atentos, Bruno Alves vai bater recorde de jogos nessa temporada, porque quando o Jerome não puder, vai jogar o Bruno Alves. Quando o Kahneman não puder, vai jogar o Bruno Alves. Então eu preciso que esse zagueiro seja consistente e que me dê resposta. E eu quero essa resposta já no Grenal. Além disso, é claro, eu gostaria que o Grêmio contratasse alguém também pra ajudar ali, porque vamos depender de Bruno Alves, Rodrigues, Heitor, Gustavo Marins, Ericsson durante a temporada. Pode ser que isso não seja suficiente, não por achar que a gurizada não seja boa, mas simplesmente por estarmos disputando uma Série B e é muita pressão. Então eu gostaria que a direção contratasse alguém. Mas nós já temos a certeza de que o Bruno Alves está aí, vai jogar bastante, e eu quero ver ele me dando consistência defensiva. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha opinião de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, se não gostou, deixa o like. Comenta aqui embaixo também, sempre na elegância. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre o Bruno Alves, sobre também o Grenal, se vocês têm algum palpite de quanto vai ser esse Grenal também. E quero lembrar vocês, quero convidar vocês a acompanharem a jornada da Rádio Pachola. A gente começa com o pré-jogo às 5h30 e às 19h tem a jornada da Rádio Pachola pra esse Grenal importantíssimo pra todos nós.